Escuta essa música aí meu filho, essa é nossa Hoje eu vou selar o meu cavalo, vou beber fumaça e cigarro, eu vou fazer besteira Hoje eu vou beber minhas cachaça, minhas pinga de garrafa, que hoje é sexta-feira Hoje eu não tô preocupado, se a mulher vai me largar Hoje eu não tô satisfação, o celular não trouxe, não quero ver, me liga Hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca E eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca Hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca E eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca Hoje eu vou selar o meu cavalo, vou beber fumaça e cigarro, eu vou fazer besteira Hoje eu vou beber minhas cachaça, minhas pinga de garrafa, que hoje é sexta-feira Hoje eu não tô preocupado, se a mulher vai me largar Hoje eu não tô satisfação, o celular não trouxe, não quero ver, me liga Hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca E eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca Hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca Eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca Mas hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca Eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca E hoje eu vou pra putaria, eu vou dançar, beijar na boca Eu tô saindo é pra gastar, não quero me preocupar, hoje eu tô vida louca Música nova, especialmente pra vocês, essa é a Autoral Todo mundo já viu que ela não te respeita Não sei como se acredita que ela é uma mulher direita Sai com amigos e amigas pra qualquer parada Só voltar no outro dia, ainda alcoolizada Amigo preste atenção no que eu vou te falar Essa mulher ou a cachaça, ainda vai te matar Lave essa cara de ressar, que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chifre, volta pra danada Lave essa cara de ressar, que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chifre, volta pra danada Todo mundo já viu que ela não te respeita Não sei como se acredita que ela é uma mulher direita Sai com amigos e amigas pra qualquer parada Só voltar no outro dia, ainda alcoolizada Amigo preste atenção no que eu vou te falar Essa mulher ou a cachaça, ainda vai te matar Lave essa cara de ressar, que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chifre, volta pra danada Lave essa cara de ressar, que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chifre, volta pra danada Lave essa cara de ressar, que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chifre, volta pra danada Labe essa cara de ressar que vai falar com ela Já que é pra sofrer assim, melhor sofrer com ela Hoje ela bateu com força, cê tomou na cara Corta a ponta do chitro e volta pra danada E volta pra danada E volta pra danada Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida e os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Pelhar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Pegar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Fazer sexo por fazer todo mundo faz Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tô num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir um travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Troca a metade de um abraço Puro inteiro Me digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre O mesmo brilho no olhar Se acaso ela tiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem Com quem dividir o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre O mesmo brilho no olhar Se acaso ela tiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem Que dividir o endereço Tô num momento meio assim Querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro Já foi Sabe por que Eu tô querendo dividir um travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Troca metade de um abraço Puro inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre O mesmo brilho no olhar Se acaso ela tiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem Que dividir o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre O mesmo brilho no olhar Se acaso ela tiver Foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem Que divide o endereço Parece que cê fez bom uso Aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Nem que eu já esperava Você me procurar Mas eu juro cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Você pega todo mundo Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade E pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Parece que cê fez bom uso Aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Nem que eu já esperava Você me procurar Mas eu juro cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Ô polícia Aprenda essa bandida Tônia Zepeda ao vivo Bora pro Leboizinho E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é Mas é o primária Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir E tanto iludir Ela não é Mas é o primária Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Prenda essa bandida Alô polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Música nova Essa é nossa Bora com o Playboyzinho Segue o líder Segunda-feira Já acordei em uma mesa de bar Terça-feira Eu tô bebendo e tô sofrendo Assim não dá Eu vou ligar pra ela Me dá uma chance Outro fora sei lá Eu tô sofrendo por ela E a culpa é da cachaça Que fez eu me apaixonar Eu vou ligar pra ela Me dá uma chance Outro fora sei lá Eu tô sofrendo por ela E a culpa é da cachaça Que fez eu me apaixonar O mundo sofre de amor O mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça Se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça O mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça Se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça Segunda-feira Segunda-feira Já acordei em uma mesa de bar Terça-feira Terça-feira Eu tô bebendo e tô sofrendo Assim não dá Eu vou ligar pra ela Me dá uma chance Outro fora sei lá Eu tô sofrendo por ela Eu tô sofrendo por ela E a culpa é da cachaça Que fez eu me apaixonar O mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça Se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça O mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça Se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça O mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça Se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça, o mundo sofre de amor Eu sou pré de cachaça, se ela não me quiser Vou dormir aqui na praça Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Diversas vezes eu tentei me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir os seus estados A mão no copo de uísque, a outra no cigarro Se você quer que eu realmente viva bem Me faz um favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Por tantas vezes eu tentei me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir os seus estados A mão no copo de uísque, a outra no cigarro Se você quer que eu realmente viva bem Me faz um favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você, me dói, me dói E aí Legenda Adriana Zanotto